Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Bombril referentes ao terceiro trimestre de 2023. As ações estão operando hoje com alta aqui de quase 8%. Vamos tentar entender se essa alta é sustentável, se as notícias são boas ou não. Vamos comparar primeiro base anual, depois base trimestral, por fim os 9 meses, mais alguns indicadores e detalhes. No 3T22, terceiro trimestre de 2022, a margem EBITDA estava em 14,9%, passou para 18,8%, um ganho de 3,9 pontos percentuais, excelente. Margem Bruta passou de 38,3 para 42,4%, ganho de 4,1 pontos percentuais e a margem Líquida de 4,1% para 12,1%, ganho de 8,1 pontos percentuais. Margens, muito bom, ganho de margem aqui. Vamos ver a receita líquida, estava em 387 mil, passou para 373, uma queda de 3,6%. Isso é um ponto negativo, variação de receita negativa é sempre visto assim de forma bem complicada pelo mercado, ok? Mas tem outros números positivos. Vamos continuar observando. Lucro Bruto passou de 148 mil para 158, avanço de 6,8%. EBITDA foi de 57 mil, 57,600 para 70,200, ganho de 21,9% e o lucro passou de 15,7 mil para 45,200. Excelente, tá? Com exceção aqui da receita líquida, que é um ponto para ficar de observação, todos os outros números aqui foram excelentes, tá? Vamos comparar agora as bases trimestrais. O 2T23 contra o 3T23, segundo trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre, agora o mais recente. Margem EBITDA passou de 17,3 para 18,8, ganho de 1,5 pontos percentuais. A margem bruta passou de 39,9% para 42,4, ganho de 2,5 pontos percentuais. E a margem líquida de 5,8% para 12,1, ganho de 6,3 pontos percentuais. Excelente aqui também as variações das margens. Vamos aos números. Receita líquida passou de 339 mil para 373, ganho de receita de 10% contra a perda ali de 3,6%. Então aqui é um ponto bastante favorável para a empresa, ganho de receita no trimestre. Lucro bruto passou de 135 mil para 158, um ganho aqui de 16,9% e o EBITDA de 58,8 mil para 70,2. 19,4% a mais ou 11,4 mil. Excelente. O lucro passou de 19,6 mil para 45,200, ganho de 130,6%. Base trimestral aqui. Os números estão muito bons, estão excelentes. Na base anual também foram bons, apenas observação aqui em relação à receita, queda de receita. Vamos ver agora os 9 meses 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Aproveitando, se você estiver curtindo o vídeo, gostando, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo. Obrigado. Vamos ver a margem EBITDA aqui. Saiu do ano passado de 10,3% para 17,6%. Ganho de 7,3 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 33,9% para 40,6%. Ganho de 6,7 pontos percentuais. E a margem líquida de negativa aqui, menos 0,1% para 7,8%. Avanço aqui de 7,9 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida agora, nos 9 meses ainda, ok? 9 meses 2022 contra os 9 meses agora 2023. Receita líquida ficou bem estável aqui, próxima da estabilidade, mas teve um leve avanço de 0,3%. De 1 bi aqui, 1,068 para 1,071. Um leve ganho aqui, porém, é um ganho de receita. Então, observando ali que houve a perda de receita na comparação aqui anual, porém, nos 9 meses aqui, a receita está avançando. Embora pouco, mas está avançando. Excelente. Lucro bruto passou de 362.000 para 435.000, ganho de 20,2%. Ebítida de 110.000 para 188.000, ganho de 71,5%. E o lucro aqui, o prejuízo, estava no prejuízo nos 9 meses 2022. Um prejuízo aqui de 1.000. E passou para um ganho de 83,7.000. Excelente, né? A variação aqui positiva de 84,7.000. Parabéns, excelente, tá? Os números aqui, eles apresentam melhoras, com exceção aqui novamente, ok? Da queda de receita líquida. Mas os números apresentam melhoras bem significativas, o que pode justificar realmente a alta das ações, né? De hoje e, é possível aí, né? Desde que a empresa continue melhorando, que ela continue crescendo, o valor das ações continue crescendo e evoluindo. Vamos ver o histórico em breve, mas fechando aqui, receita líquida nos últimos 12 meses está em 1,4 bi. O lucro aqui está em 107.000 nos últimos 12 meses e a margem líquida nos últimos 12 meses está em 7,3%. Muito bom. O lucro aqui por ação no 3T23 está em 17 centavos. Já nos 9 meses de 2023, o lucro por ação está em 32 centavos. E nos 12 meses, últimos 12 meses, o lucro por ação está em 41 centavos. Valor da ação considerada aqui para os cálculos, fechamento anterior, R$1,88. Com um PL aqui de 4,56, um PL bom, não está elevado. O PVP aqui, o preço do valor patrimonial por ação está negativo, menos 6,81, já que o valor patrimonial por ação está negativo. A empresa está com valor patrimonial negativo, então a gente tem um VPA negativo aqui. Nós estamos pagando R$1,88 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial, ela vale menos 28 centavos. De acordo com o valor patrimonial por ação. Então aqui a gente enxerga que, apesar das melhoras, dos números que vêm melhorando aqui, crescendo, a empresa tem desafios aí a recuperar. Tem algumas pedras no meio do caminho. A gente vê aqui o resultado financeiro líquido e o lucro aqui, prejuízo acumulado. A empresa possui um prejuízo acumulado e tem o valor patrimonial aqui por ação negativo. Então ela tem que lucrar bastante para compensar as perdas que estão acumuladas. Isso pode limitar, em algum certo ponto, o crescimento do valor das ações. O número de ações permaneceu o mesmo, não houve alteração alguma. Valor de mercado, R$489,7 mil. 100 dividendos nos últimos meses, últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo, em menos R$40,000. Mas, felizmente aqui, a empresa teve lucro, apesar dessa perda financeira toda aqui. E, como mencionado, a empresa possui aqui prejuízo acumulado de R$1,000, ok? Então tem que lucrar bastante para reverter aí esses prejuízos acumulados. Mas, os resultados aqui do 3T23, eles realmente foram bons, comparando aqui com os trimestres, né? O trimestre anterior, o ano anterior e os nove meses. Variações muito boas aqui. Vamos ver, então, um pouco o histórico da ação. Ela começou o ano valendo R$1,26. Com base na cotação atual agora, está valendo R$2,03, uma diferença e um ganho de R$0,77 por ação, ou 61,1% a mais ao longo do ano. Já olhando um ano atrás, ela estava valendo o mesmo, R$1,26. Então, os números permanecem os mesmos, R$0,77 aqui de ganho por ação ao longo dos últimos 12 meses, ou 61,1%. Vamos ver os gráficos bem brevemente aqui. Ela começou o ano aqui, R$1,26. Ficou aqui estável até mês 4, com a possível antecipando já a queda de juros selic. O mercado começou a se animar e muitas ações passaram a subir, independente de resultados, né? Mas para que elas se mantenham subindo e se mantenham em cima, no topo, é necessário que os resultados colaborem. Então, ela passou a corrigir aqui a partir do mês 8 e agora está subindo com os resultados do 3T23. Um pouco mais além aqui, um mês. Observamos aqui, 2021. As ações ali em alta. Vamos ver mais aqui adiante. 2008, aqui é muito longe, né? A gente vê aqui o mercado, a crise do mercado imobiliário. Estados Unidos, grandes consequências ali. Teve alta aqui em 2018, operando lá próximo dos R$6,00. Aqui a gente nem considera porque foi uma alta repentina. Tem uma sombra aqui que chegou a bater lá os R$6,00, né? Ali, R$6,30, mas foi apenas uma sombra. Não foi consistente, né? Então, a alta realmente foi aqui em 2018. Então, vamos torcer agora, né? Para que a empresa se recupere, para que ela volte a crescer. Bem brevemente aqui um pouco do histórico, os últimos 10 anos, tá? Vamos ver o que a empresa enfrentou. Olha, 2013, receita aqui 1.1 bi. 2014, 1.1 bi de receita também. 2015, também leve queda de receita. E aqui, 2016, ela passou a manter a mesma faixa de receita, porém ela deu lucro aqui. 2016, 17 e 18. Então, isso explica aí por que ela foi crescendo aqui. 2016, 17 e 18. E aqui, começando aqui no meio, né? Lá em 2018, ela passou a cair. Então, vamos ver o que aconteceu ali. Ela começou a dar prejuízo aqui em 2019 de novo. Infelizmente, ela fechou com prejuízo aqui de 40.4 mil. 2020, aí, já no começo da pandemia, né? Acabou sendo beneficiada. Setor de limpeza. Ela conseguiu fechar com lucro aqui em 2020. 2020, a receita, ela permanece muito estável, né? Aqui em 2022, houve ganho de receita. Então, a grande sacada aí para Bombril, para a empresa crescer, ela precisa ganhar receita, né? Passou muito tempo. Se a receita ficar muito estável por muito tempo, a ação pode não crescer muito, né? Mas aí, se o lucro aumentar, obviamente, e as margens também aumentando, ela pode, o valor da ação pode crescer. Mas para a ação crescer mesmo de forma bem sustentável, a empresa precisa aumentar a receita, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Bombril. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.